Pra todas as mina firmeza, pra todos os caras da peste, vai começar mais uma batalha da leste. Oh, 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 oh. O BC, o BC, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. O BC, o BC, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. Boa tarde. O cara tá um cheio. O cara tá um cheio. Meu Deus. Aê. Aê, na sua peita tem flash, só que cê não é hip hop. Só que no seu parceiro eu não vejo um flag top. Só que luta a guia de fonte, cê é blackjack, porque só rima louco de fonte. Cê é maldade, cê tá de picuinha. Falando a marca da minha roupa, a marca da sua, a mesma é a caminha. Só que, aê, cê se fudeu no bicoim da pano, mas cê tá teu mais foda que seja eu. Então olha a minha peita, cê não brisa. Depois dessa aqui pro ar eu jogo sua cinza. Cê não entendeu porque sua rima não é rápida. Fala até de dança que vem com a minha lágrida. É, cê joga cinza, cinza claro. Seu sorriso sai mais frio do que o da frida. Calo, só pra você ver que eu te quebro na batida. Multi-se lado e que cê sai com a coluna partida. Sua peita é lisa, no endereço nossa rima é peita lisa. A estampa é igual lá da Vêcio. Cê entendeu, a gente sabe que você vai pro inferno nosso interno. E eu falando da pinta do irmão. Aí eu não me falava dele mesmo, tá simbona aqui na discussão. Hoje cê toma o muro, é tipo o Cheque Fiona. Aí ele se entra, aquele é o muro. Não, eu tô aproveitado. Vida cala é um exemplo que não pode. Sou precalado. Cê não entendeu porque você aqui é boy. Sai correndo de bike, esse é o Vida calói. É, não sei calado, se eu tô passando assim. Só pra provar que você é o M.C.U.I. Eu só fico calado e te digo assim. Quando eu fico calado a minha caneta grita por mim. E aí, família, barulho pra essa batalha. Sem mais delongas, por antes de que começou, barulhos para mim gostam das rimas do Basque e do Yongui. Barulhos para mim gostam das rimas do Lich e do Frey. Basque e Yongui. Lich e Frey. Uou! Lich e Frey. 1 a 0. E tudo que vai... Volta! E tudo que vai... Volta! É, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Oh, 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 oh Atara da Leste, imagina a cena Tudo de volta, menos a morena Atara da Leste, é pra dar um passar O que vai voltar? Menos o meu pai Oh, 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 oh Ele falou de pra lá e se eu te duro pra caralho Bicicleta, eu posso até ter, ó o pranamento é de trabalho E se eu pago argumento, meu Deus, eu sou um perigo Saco, nós somos forma de argumento Cala a boca, meu fruta, cê fala de bicicleta Correndo o fim de semana, nunca te fez um atleta Cê quer calar, pede, vida, calo Bicicleta, mano, cê não tá trabalhando, a sabana não fica calmo Nossa, essa é antiga, lá de dois mil e dez Cê parece um estímulo, um senhor dos anéis Você pra mim aqui, nunca foi um concorrente É calóide, quando tem passados, eu odeio corrente Se eu odeio corrente, agora é palavoso Por isso saiu do pé e foi direto do pescoço E mano, não enxame pra me ocitação No seu é cachorrinha de madame Cê quer falar de calo na mão, só dizer vou ser potente Meu trabalho é racional, sou notificamente Cê tem que entender, que agora é o seu capuzão Não é de calo na mão, nem pro caráculo com a revolução Demorou? Mimando, cê não peleja Mas dá pra dar rima, cê solta seu neurônio pra queija Cê tem que entender isso, cê não mata o neurônio Só cê manda ver com o cigarro de demônio Cê tem que entender, vai e eu sou potente Mas a minha personalidade é um pão na sua frente Cê que cê falou, cê não compreende Moleque, cê neonese, né, que tipo cê toleste Eu não sou leste, porque eu tenho competência Fortifico, eu dou um giz, fortificando a desobediência A retenção, quem trouxe pequenas é rebelde, pode crer Cê são rebeldes a assistir RBC Terceiro, terceiro, terceiro Terceiro, terceiro Terceiro, terceiro O que que é isso? Puxa direito, pão vai puxar Na moral é, vamos pra plantação Gê mais é longa Barulhos para a vinda, só nas imaculite e no preto Uouuuu Mas que e o gui? Uouuuu Eu vou ver que vocês não gritaram, terceiro, pão me Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ei, o papai é mexido Pelo amor de Deus Depois desse cara chega em espreio E vocês terem pedido terceiro Levanta a mão, na moral, levanta a mão Levanta a mão, na maior resposta Ei, quem tem água, família? Vai morrer, se vai lá Vai morrer, se vai lá Vai morrer, se vai lá Vai morrer Vai morrer A gente tá ligado, cê não ajuda a mim, cê não ajuda a mim, cê não vai morrer Vai morrer, vai morrer Atenção, atenção Atenção Ótimo é cholo Cê tá ligado, se cê não vai arrumar nada Esse é o Yonki, só vai tomar no pancada Porque cê tá ligado, cê é cholo Como MC, você é um ótimo vendedor de bolo Já vai levando bala Já vai levando bala Por isso você sabe, suas bandas não me abalam Preto no intercala, agora você se cala Não é o mundo só que eu te mando e nem tô na sala Sabe o quanto eu odei? Pra matar ser infeliz O que eu rimei Não tinha dinheiro, mas de ninguém E eu matei isso, e assim Cê tá ligado, que cê não vai lançar de salmire O Yonki vai te atirando nessa linha Sabe por que? Falou de ao cubo Eu fico nessa peça de tanto Eu sou uma pancada, virei o próprio Fugilita Cantadinha é muito bonita Tá ligado, eu vou te dizer E cê canta no pé assim, agora eu vou te matar Só o MC já que eu viro a cadeira pra você Falou do champião pra mim, você vai tomar no opão Olha a minha dupla de Nadak Porque é ontem campeão fora do normal tio Cê vai poeira porque cê é burro Cê manda de camarada, cê vai tomar no opão Cê vai tomar no opão, eu sou verdadeiro Se fosse pra olhar pra sua dupla Cê não pedia pra vir no terceiro Cê não é terceiro, mas eu sou verdadeiro Cê vai se ver assim, mas não acabar Isso aqui é o detalhe, cê aprendeu comigo Amir, isso é Monster Freestyle Cê não pedia Cê não pedia pra sempre Cê é sempre o que eu acho Cê vai ter logo Cê vai ter logo Cê vai ter logo Cê vai ter logo Transcrição e Legendas Pedro Negri